Magalenha Rojão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha Rojão Traz a senha pro fogão DTT coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem magalenha Rojão Traz a senha pro fogão DTT coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió DTT coração 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 DTT coração